Oi, estou ao vivo agora, direto da Tea House Theatre, e você está assistindo a reprise. Oi, gente! Primeiro eu queria explicar um pouquinho, à medida em que vocês vão chegando, qual que é a ideia desses broadcasts que eu estou fazendo direto no Periscope, qual é a ideia dessa hashtag Londres para Criativos. A ideia é que eu compartilhe com vocês os lugares que eu estou conhecendo. Conhecendo, ei, Carla, ei, Daniela, Paula também. Eu estou conhecendo lugares incríveis que eu já conheci, estou voltando, e estou também conhecendo lugares que eu não conhecia antes, como essa Tea House Theatre aqui, que respeita os clientes, que cria uma relação mais familiar com a gente, que eu normalmente frequentaria. Eu sou mais modernosa, eu gosto de coisas mais modernas, mais minimalistas, mas eu dei de cara com aqui, que tem essa história do ar livre, né? Ele, no meio aqui de um bar, olha, para vocês verem, ele está chamando total atenção. E primeiro que mistura duas coisas, primeiro Tea House e segundo Theatre. Como é que é? Então, a gente vai encontrar um monte, tem um tipo de trabalho que eu faço, que ajuda as pessoas, ajuda uma casa de chás. Uma outra coisa é você ter casa de chás e teatro ao mesmo tempo, é mais raro de encontrar. E isso, na hora que eu estava passando aqui, já me chamou a atenção. E aí, primeiro, que é um lugar lindão aqui, né? Todo iluminado, cheio de flores, cheio de cor. Você tem essa parte aqui, que é uma parte mais ao ar livre, a galera do parkour correndo ali na frente. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Está acontecendo um evento de parkour, o rendezvous aqui. E aí, o lugar é lindo por dentro. Olha o pessoal correndo do parkour ali, olha. O lugar é lindo por dentro. Vou mostrar para vocês por quê. Vou falar um pouquinho mais baixo agora. Primeiro, os bolos ficam todos na mesa aqui. Olha para vocês verem que coisa mais linda. Se estão gostando aí, deem coraçõezinhos, por favor. Tem cada bolo mais gostoso que o outro. Os bolos ficam aqui à disposição de todo mundo. A mesa fica aqui, né? É uma coisa bem familiar, como se você estivesse entrando na casa de alguém para comer um bolo. Olha como o lugar é incrível. Tem um cara que fica tocando música aqui, de tempos em tempos, um instrumento bem legal, como se fosse uma harpa. Todos os chás que eles vendem estão aqui, disponíveis. Todos os pedidos, é tudo aberto, como se fosse, exatamente como se você estivesse entrando na casa das pessoas. Eu vou achar o meu espacinho ali para sentar. Estou aqui com meus amigos. Can I? Thank you. Olha que coisa mais linda. Vou mostrar uma panorâmica aqui para vocês. Ei, Leandro. Ei, Cris. Ei, Hilton. Para quem não sabe, a gente está fazendo, eu estou fazendo alguns periscopes direto de Londres, de lugares que eu acho inspiradores. E uma coisa específica que eu queria mostrar para vocês é a forma como eles se comunicam com os clientes. Aqui, logo no início do menu, eles falam. Você está sentada numa casa vitoriana pública que abriu em 1886, nesse lugar, que é chamado de Vauxhall Pleasure Gardens. O jardim que está aqui ao nosso redor é chamado de Pleasure Walking Gardens. Vauxhall Pleasure Gardens. Aí eles falam, a gente serve o melhor dos chás de folhas soltas, sanduíches, bolos feitos em casa, sem mencionar o nosso melhor breakfast inglês em Londres. Nossos chás têm sabores individuais bem sutis, que poderiam ser escondidos pelo café. Então, eles fazem uma coisa aqui, que é, eles não servem café. E é curioso pensar nisso, mas eles pensam que o chá é a estrela do negócio, então eles optaram por não servir café aqui, porque dessa forma eles acham que o melhor deles pode vir à tona. Então, é um pouco como, sei lá, a gente como designer, ou como ilustrador, ou alguém que presta um serviço, um prestador de serviço, falasse assim, olha, eu só vou fazer isso porque eu sei que é o meu melhor. Eu falo o tempo todo disso no meu curso. Em vez de sair fazendo de tudo, você escolhe aquilo que é seu melhor e opta por não oferecer o resto, que talvez até algumas pessoas poderiam querer. O que isso faz daqui? Faz um lugar super diferente, um lugar, um café, que na verdade é uma tea house, que não vende café. Eles não, eles não, eles acham que ao vender café, eles poderiam de alguma forma tirar o poder do chá, que é a estrela principal do cardápio deles. Outra coisa também que é super legal, que eles falam assim, a gente está tentando fazer diferente, a gente não vai tentar te apressar, e se você estiver fazendo o seu lanche, no seu espaço de lanche, no seu lunch break, o seu horário de almoço, você vai poder ter um. Se você quer um dia mais produtivo na tarde, se você gostaria de ter uma reunião, a gente não vai te incomodar, ou seja, eles estão falando, fique à vontade, entre na nossa casa e fique à vontade, porque desse jeito a gente acha que a gente te oferece o melhor. Isso me chamou bastante a atenção. Como é que um negócio que está aqui, numa rua normal de Vauxhall, opta por não oferecer café. A gente não quer oferecer café porque a gente acha que o café vai, 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 vai de alguma forma tirar o melhor do nosso negócio, que é o chá. A gente também não vai te incomodar, a gente vai deixar você ter o seu tempo de, como você preferir ficar aqui. A gente também não vai, eu estou aqui, sei lá, estou aqui desde, eu estou aqui há quase quatro horas. Eu tomei meu café aqui, sentei aqui, estou aqui desde, sei lá, desde cedo, e em nenhum momento alguém veio aqui me perguntar, você precisa de mais alguma coisa, eu posso trazer a conta? Ou seja, eles me deixam absolutamente à vontade. Eu separei o resto para o final, que é o seguinte, à noite, quando vai chegando o horário da noite, esse café, essa tea house, é transformada em um teatro. Olha ali, aqui vocês podem ver que tem os refletores, aqui tem a cortina, aqui tem outra cortina, e aí tem coisa de música ali, tem um cara que vai tocar junto. E aí, é aquela história, que em vez de ser uma coisa só, quando a gente aproveita, exatamente como a Cris está falando, a gente aproveita os espaços e coloca tudo junto, a gente se diferencia. Então, eles, ao colocar, a não vender café, ao fazer do jeito deles, a ter um cuidado com o cliente, ao não apressar o cliente, ao deixar que as pessoas se sintam à vontade, como se elas estivessem na própria casa, ter um espaço de teatro, tudo isso faz com que esse lugar seja absolutamente unique, como eles falam. Não é o tipo de lugar que eu frequentaria em Londres, a princípio, exatamente por ser mais tradicional, mas é um lugar absolutamente criativo. E aí, por isso mesmo, eles trazem à tona o que é intangível do negócio, que é as histórias que rolam aqui, a relação que eles criam com os clientes, e tudo isso faz desse lugar um lugar que a gente gostaria de visitar se a gente estivesse aqui. Se tiverem alguma pergunta relacionada com o lugar, com a área, qualquer coisa, agora é a hora de fazer, porque eu estou fazendo essas piriscopadas mais curtas, mostrando para vocês lugares que eu acho que seriam legais de conhecer, se você tem essa mesma cabeça que a minha, que quer conhecer lugares fora do roteiro turístico, lugares que de alguma forma vão te inspirar no seu negócio, que vão te tornar mais criativo, que vão te ajudar a pensar fora da caixa ou dentro da caixa. Enfim, qualquer outra pergunta que vocês tiverem aí, eu estou à disposição. Lembrando que fica em Vauxhall, é só sair na estação de Vauxhall aqui. Estúdio Pitanga entrou para a lista must go em Londres total. Gente, venham. E foi super surpresa para mim entrar nesse lugar e me sentir... E olha que eu estou falando honestamente, eu comi um Eggs Benedict de manhã e eu comi um bolo... Olha isso, eu não mostrei. Olha que lindo. O coisinha de chá deles, olha que mimo. Olha que incrível. Eu tomei um chá, o Grey, e aí... O chá é uma delícia, mas o bolo não é o melhor bolo que eu já comi. O Eggs Benedict, com certeza, não é o melhor Eggs Benedict que eu já comi, mas a experiência como um todo é incrível. E por isso vale a assada aqui. Lembrando, eu tomei um Black Tea. Olha quantos chás tem no cardápio. Eu tomei... Não foi mesmo? Não lembro, viu? Abel, o Brasil precisa realmente de lugares assim. É, com certeza. Lugares em que a gente se sinta mais bem-vindo. E aí, como empreendedores criativos, a gente pode fazer... A gente pode permitir essa experiência para as pessoas. Isso que é o mais legal. Eu sempre penso, como é que eu gostaria de me sentir quando eu estivesse nesses lugares? Como é que eu gostaria de me sentir quando eu estivesse num café? Lá no Brasil, um lugar que eu me sinto muito à vontade é o café lá da Raposeiras. Esqueci o nome, me ajudem aí se alguém lembrar. Na Vila Madalena, porque eu me sinto assim. Eu vou lá e me sinto à vontade. Coffee Lab, obrigada, Cris. Vou lá, me sinto à vontade. Ninguém me obriga a ficar pedindo nada, a continuar pedindo nada. E olhem que curioso. Já é o segundo lugar que eu mostro assim, né? Um lugar... Mostrei primeiro lá aquele espaço de trabalho no Ace Hotel e mostrei aqui agora. Lugares... Isso é uma tendência de espaços. Espaços onde as pessoas possam ir para trabalhar, sair de casa, se sentir mais confortáveis. Hoje eu aqui estava lendo, terminando de ler o meu show e o work do Alcine Cleon. Está quase no final. Milhões de coisas marcadas. A Debbie pergunta se eles oferecem afternoon tea aqui. Com certeza. Oferecem sim. Você pode pedir os scones. Tem alguém que deve ter pedido, está vendo? Quando vem aquela bandejinha tripla com milhões de coisas gostosas. Então, sim. Vem café da manhã durante todo o dia. Então, se você quiser pedir um English Breakfast agora, você vai poder. E aí, agora o cara vai colocar. Possivelmente vocês não me ouvirem tão bem, mas é um ótimo jeito da gente terminar essa periscopada. Mostrando para vocês esse senhorzinho que está tocando aqui desde cedo. Uma harpa super antiga, fofa. Enfim, continuem acompanhando. Me ajudem a espalhar para a galera essa hashtag. Eu estou mostrando as coisas que eu estou visitando aqui e as coisas que eu apareço assim do nada. Aparecem assim do nada para mim no Periscope, no Snapchat e no Instagram, prioritariamente. E falando na minha newsletter também. E depois a gente vai tentar reunir tudo isso num site, em algum outro lugar. E também eu estou tentando reunir todas essas dicas e algumas outras mais no Pinterest. Eu tenho um board lá que é chamado de Londres para Criativos. Onde vocês podem ver essas e outras dicas que eu acho que tem a nossa pegada, o nosso jeito de ver o mundo. Lugares que de alguma forma inspiram a gente a fazer coisas diferentes e aplicar ideias nos nossos negócios. Se curtiram, me deem vários corações aí para eu saber que vale a pena continuar fazendo. O meu trabalho é muito alimentado por vocês, vocês sabem disso. E se me derem vários coraçõezinhos, significa que a coisa está funcionando e de alguma forma vocês estão curtindo esses sneak peeks nessa minha Londres para Criativos. Me vou, beijinho. E espero poder mostrar para vocês mais algumas coisas amanhã, depois e até o final da viagem. No finalzinho de agosto, tá bom? Um beijo. Obrigado.